Boa tarde, meus amigos. Mais uma espada que saiu do forno. Uma nada que fala de espada top. Falar um pouco da espada. Ela tem 6,5 cm de largura, 5 cm aqui nessa parte mais estreita, 5 mm de espessura, 68 cm de lâmina e 1 m total. Detalhe aqui metal amarelo e os pinos também. Essa madeira aqui é jacarandá violeta. Quase a espada de ar sinox, 420. Sangue dos dois lados. É funcional. Vou fazer um teste de meu filho para ver como ele está. É um pouco pesada para segurar. Ela pesa 2,5 kg. Valeu, corre dos dois lados. Ela tem 30 cm de guarda. Olha que top ficou. Beleza? Abraço e já.